Estamos celebrando 45 anos de histórias, e eu digo histórias porque é minha e de muita gente que colabora todos os dias para promover a alegria e a satisfação dos nossos clientes. Nesta jornada, ganhamos parceiros que ao longo dos anos nos ajudaram na missão de garantir preço justo, variedade e qualidade a todos. Qualidade é esta que pode ser conferida em cada detalhe. É atestada por técnicos e especialistas que inspecionam todos os itens em todos os setores, para que os clientes tenham os melhores produtos. Mas principalmente para que todas as famílias se sintam em casa, dentro de cada loja, com o conforto e a segurança que merecem. É assim que há 45 anos vivemos as nossas histórias. De mãos dadas com os clientes. De mãos dadas com você.